Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, mas deixa seu like, deixa seu comentário e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michele, é isso mesmo, gente, ela falou sobre vários assuntos aí, então acompanhem tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michele, é, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. Eles falaram muito que, no Brasil, né, porque a gente está fazendo aí previsões para o mundo, mas Brasil engloba o mundo, aí eles me mostraram que ainda existe um portal aberto no céu, André. E aí eles continuam, eles me falaram que tem um portal gigantesco aberto em São Paulo, no estado de São Paulo, São Paulo, geral, eles falaram São Paulo, interior de São Paulo, geral. E eu continuo pedindo para as pessoas não pegarem avião para ir para São Paulo e saem, e de São Paulo. E eles mostraram também avião que pode cair, sim, mais um avião que pode cair, e desencarnar pessoas de São Paulo, eles me mostraram em Minas Gerais, eles me mostraram, para as pessoas não irem, porque avião vai cair nesses lugares que eu estou falando, Minas Gerais, Mato Grosso, Manaus e São Paulo. E eles me mostraram algum helicóptero, não sei dizer, um avião de pequeno porte caindo no Rio de Janeiro, com uma família inteira. E eu acredito que uma dessas pessoas que vão estar no avião pode ser o amigo de político, ou da família de político, que vai cair no mar, e acredito no Rio de Janeiro. Então, assim, André, eles falam para mim, Michele, fala para todo mundo, avião não, avião não, avião não. Todos eles falando isso, né? Eu sei que é... Caramba, Michele, como é que faz? Eu tenho que pegar avião. Mas, caramba, a gente está em agosto. E Mercúrio Retrógrado, se eu estou falando que Mercúrio Retrógrado, Retrógrado, as coisas não funcionam direito, inclusive peça que pode quebrar um problema ali no avião, na comunicação, como é que as pessoas vão pegar avião, André? Evitem, né? O máximo que puder, né? Evitem. Então, eu estou... Eu sou apenas o instrumento da espiritualidade. Eu fiz uma live lá no meu Instagram, no dia 23 de julho, eu falei para esse pessoal, estou vendo um avião explodindo em São Paulo. E aconteceu. E eles continuam falando. Portal aberto no céu, tá? Agora, eles me mostraram, André... Então, assim, agosto vai acontecer de tudo, tá? Eles me mostraram... Eu já tinha falado para você, lembra que eu falei na última live? Eu não lembro se foi a última ou penúltima que eu vi a mamãe em Manjá? Lembro, eu lembro. Foi a última. Quando aparece a orixá, mamãe em Manjá, é... Cuidado com os mares, com as águas, com as chuvas. E eles continuam mostrando a mamãe em Manjá. Então, quando eu vejo a mamãe em Manjá, é... Alerta de tsunami lá fora, tá? Eles me mostraram... André, o terremoto realmente vai acontecer lá na Ásia. Vai realmente acontecer. A falange da mãe de Jesus, da Maria, ela está fazendo tudo o que ela pode. Mas ela já falou, me chegue, os homens querem guerra, né? E não tem mais o que fazer. Essas catástrofes é justamente para as pessoas entenderem que não tem mais o que fazer. Mas, André, causada pelo próprio homem. Porque eles me mostraram que as placas tectônicas lá no Japão, elas estão se soltando não porque a natureza, o quecimento global... Não, é por causa do homem. Que eles estão testando armas nucleares e alguma arma nuclear não deu certo. O que mexeu com placas tectônicas. E aí eu vi, André, eu vi um terremoto assustador e que vai levar uma grande de uma tsunami. E a gente tem que orar. Porque esse terremoto, ele vai acordar vulcões. Acordando vulcões de tsunami, o que pode vir para o Brasil. Então, quando eu fiz a corrigida no tsunami do Brasil entre junho e setembro, o que eu via foi por causa de culpa do homem, das armas nucleares. E aí E aí E aí E aí E aí